12 de outubro, dia das crianças, estamos indo ao caminho do camping Cabriuva, gente Vou levar vocês comigo, conhecer o camping Tchau, tchau Tchau Estamos quase chegando, gente, 50 minutos de fila aqui Parque aquático Village Cabriuva Conseguimos entrar, gente Olha os chalés aqui, ó Ó, já tá lotadão, hein? São 9h23 agora Aqui tem um mercadinho, ó, pra comprar coisinhas rápidas Já tem uma piscina aqui na entrada Ah, mas nós vamos em todas Aqui tem as ruinhas, ó, pra alguns chalés Nós já ficamos naqueles chalés ali, ó, já alugamos ali pra passar o final de semana Essa piscina aqui que eu gosto Aqui, ó, tem um lago Olha que linda árvore Olha que coisa mais linda Tem os pedalinhos aqui Nossa, arrumaram lá o toboágua Aí tem o toboágua Que você escorrega e cai lá Cai no lago? Cai no lago, ó Ó o fundo dos chalés Só que ali fica o salva-vida ali, né? A hora que ele chegar, acho que vai Ó, restaurante, pedalinho, setor de acampamento Aqui dá pra vir pra acampar Ou alugar chalé também Ou o Day Use Que é o que a gente vai fazer hoje Ó o restaurante Delivery Pizza Ali no meio ali tem a trilha Que a gente já fez Sai ali naquele tobogã Tem um chalé Esse aqui é o Master, ó O pessoal chegando Aqui, ó, tem o Village 3 Que também são vários chalés Lá pra cima Aqui embaixo Tinha um outro restaurante Mas não sei se tá funcionando E tem o pesqueiro Nessa parte aqui Ó lá os chalézinhos, gente Bonitinho As cabanas Ó Ó Ó Lotadinho, gente As barraquinhas aqui, ó Qualquer dia nós vamos vir para acampar Tá, Xande? É só comprar a barquinha É Mas eles alugam aqui também, viu? Nossa, lotado, hein? É só comprar a barraquinha 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 Acabamos de lanchar, já trocamos de piscina A gente vai lá pra cachoeira Só que passamos aqui, ó, na tirolesa E ali a parte de baixo é onde eles passeiam de caiaque Aí é 10 reais pra passear de caiaque Ó, o pessoalzinho ali, ó, tá vendo? Não sei se eu vou conseguir pegar bem Ó, tá vindo, ó, a tirolesa Aí E lá tem a parte da escalada também É 10 reais também por pessoa, ó lá, ó Gostoso, né, gente? Aqui dentro é enorme, parece uma cidade Tem muita piscina, muitos lagos Tem cachoeira, tem tirolesa Tem a parte do caiaque Ali são as barracas que eles também alugam Se você não quiser alugar chalé, você aluga a barraca E... ou você pode trazer a sua Aí você pode dormir aqui também Tem tomada e tal Ó, vem vindo mais um Mais uma Corajosa Olha lá, agora vai voltar É ida e volta, gente 10 reais Compensa, né, ó Aí, foi embora Então, ó, pra quem quer Uma opção de lazer Final de semana aí, ó Eu trazia muitas crianças aqui Quando eles eram pequenininho E... Aqui, assim 90 reais o casal E 50 reais Acima de 13 anos Criança até 12 anos Não paga Que nem antes Eu vinha com a Amanda e o Kaique Eu e o Xande Aí só pagava eu e o Xande A Amanda e o Kaique não pagavam Então, é muito bom Essa parte também E pode trazer alimentação Ó, vem vindo mais um Então, é muito bom Ah, menininha Que corajosa Gente, deixa eu mostrar pra vocês Onde a Amanda tá Ó Ó ela ali Aqui, ó Esse ser de Shortinho rosa Olha lá Tá chegando Olha lá Esse é o namorado da Amanda Até que enfim, hein Eita Olha lá Olha lá, gente Chegando lá Chegando lá Com a Amanda Olha lá Olha o Xande aí, ó Gente Chegando lá Gente Olha lá Muitas Eita Muitas 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 Lá vai, gente. Oh! Oh! Oh, I don't know! Oh, no! Oh, no! Oh! 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 Oh, a chicali tentando! E o que acontece agora? Será? E aí? E aí? Tchau tipo... Ah, é isso mesmo, né? Tá no regate, tá no regate! Ai que nível chegamos Olha lá, chegou o resgate Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Olha isso, gente Olha o tamanho do bicho Gente, se não for pra causar O Xande nem vem Desci agora aqui, olha que legal É uma piscina aberta Chama piscina natural que eles falam, né Ó, muito top O único ruim é você estar nadando Tem um lagartão daquele lá, né Pensou? Olha que lindo, gente Ali, ó, tem a cachoeira que a gente já vai lá mostrar pra vocês Tá água aqui, ó, a gente entra embaixo Ai que delícia Ela vai caindo na costa assim, ó E vai fazendo massagem na gente Tá lotado, ó Tá lotado, ó Ó Lotadão Lotado, hein, gente Olha isso Nós já alugamos um desse daí, ó Ó, lá tem outro tobogã Aqui tem um, ó O pessoal tá na fila A gente tava aqui, ó Ali tem outro que cai lá na piscina natural Ó como é grande aqui, ó, gente Aí eles dão um mapa pra gente andar, ó Tem bastante coisa Bastante piscina Piscinas com tobogã, chalés São vilarejos, né, que chama Chalé, que gracinha Ó Olha que árvore mais linda Olha que árvore mais linda Olha que árvore mais linda Que bonito E aí, você acha que ele vai aparecer no YouTube? Coloca o braço Ele vem vindo, vai Vai, coloca o braço Vai, coloca o braço lá em cima Aí ele puxando, aí, aí, cai Dá o braço pra ela que ela passa pra você Vem, fala pra ela Nossa, puxante Uou Que louco Ah, tá, que é da cor do céu Vira Nossa, agora vai Nós estamos indo pra outra piscina E a gente pegou essa ruinha aqui Que vai dar numa trilha E aí a gente vai mostrando pra vocês Olha quantos chalés, ó Tem aqui, tem a parte de cima aqui também Aqui é tudo carro dos visitantes Ó Olha que bonitinho É bem cuidadinho aqui, gente Tem bastante chalé vendendo aqui também Pessoal, agora a gente vai fazer uma trilha Aqui, tem que ter ditado Ao fundo ali tem o restaurante do lago Onde nós estávamos ali Pedalinho aqui O pessoal gosta bastante E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os homens estão subindo aqui, ó. Reto. A única coisa que para ele é esse pedacinho aqui que tem água, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês a hora que eles descerem. Tá bombando aqui, ó. Essa é a piscina natural, ó. Agora tá o Xande, o namorado da Amanda e o Kaique. Ó, o Xande vai descer. Ai, que medo. Desceu. Agora veio o namorado da Amanda. Não, vai lá agora. Não, cabelo. E o Kaique. Eu peguei tudo com a mão aqui. Vai bater, não. Tá vendo? Vai. Cinco horas da tarde, estamos voltando. Acabamos de pegar a pista aqui. Fiz bastante imagens com o meu celular, só que ele descarregou. Zerou tudo. Agora nós vamos passar lá no Burger King. Porque eles querem comer um lanche, né? E aí nós vamos pra casa. Já tomaram banho. Só falta eu tomar banho. Mas eles estão todos tomando banho. E é isso aí, gente. Curtimos bastante. Gostei muito de levar vocês passear comigo. Conhecer também esse campo e aí. E aí.